E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam Sem Bigode e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online onde nós vamos jogar com um deckzinho com o cidadão que vocês conhecem, porém não é exatamente o que vocês vão estar esperando. Hoje vamos fazer um deck de condições especiais com Blast Cephalon, Parasect, Ceviper e essa farpa venenosa aqui. Bom, basicamente toda essa mega estrutura como você jamais viu antes, ela vai servir para você entender algumas coisas. Se você é novato e está aprendendo a jogar Pokémon CG por agora, talvez seja uma boa oportunidade de você ver e entender um pouco sobre escalonamento de efeitos especiais dentro do Pokémon CG. Isso vai ser uma coisa fantástica. Outra coisa que você pode ver é, este Pokémon, esse senhor aqui, Blast Cephalon GX Ultra Criatura, ele usa esse ataque aqui em caso de situação extrema, esse primeiro ataque. Normalmente o deck é focado em explosão mental e no seu GX de comprar um prêmio. Ele dificilmente utiliza o primeiro ataque em uma partida onde está ocorrendo tudo bem. Já nesse caso não, nós vamos usar ele, pois ele deixa o oponente confuso e queimado. Aí nós temos aqui esse estádio Vulcão Ela, no qual diz que sempre que o jogador for jogar uma moeda para a condição especial de queimado, que a regra oficial é, entre os turnos você joga uma moeda, toma o dano, toma os 20 de dano e joga uma moeda. Se der cara, você sai da condição queimado. Se der coroa, você continua na condição queimado. E novamente no próximo, entre os turnos, você vai tomar o dano do queimado, que é 20, e você vai jogar uma cara coroa de novo. Eu subentendo que essa regra oficial é como se o Pokémon estivesse se debatendo ali enquanto ele queima. E, bom, ele conseguiu apagar chamas, então pronto, não está mais queimando. Mas o dano ele sempre toma e aí você vai vendo se ele conseguiu se debater ali e tirar essas chamas ou não. Com esse estádio, né, terra de Senhor Kial, e aí ele basicamente vai ficar queimado sempre, não importa o resultado da moeda, tá? Então o cara vai acabar jogando ali, mas vai continuar queimando. Então você tem 20 de dano entre os turnos garantidos. Blascephalon deixa queimado e confuso. E aí nós temos um Paras que vai virar Parasect aqui. E esse rapazinho veio na coleção nova, só em Ló 9. Crack, hein, Parasect. Esporos de pânico. Você coloca dois marcadores de dano em Pokémons confuso entre as vezes de jogar. Ah, mas confuso não tem que ir pôr dano, não, entre as vezes de jogar. Sim, quando tem uma regra básica do jogo, você... Beleza, show de bola, que massa que existe ela. Mas quando tiver uma carta em jogo falando alguma coisa que sobrepõe a regra básica do jogo, a carta vem sempre acima da regra básica, tá? Então aqui nós colocaremos dois marcadores de dano nos Pokémons confusos. Então aqui nós já estamos... O Blascephalon bateu pra zero? Não, já bateu pra 40, né? Porque se tem o Parasect em campo é vintão do confuso, vintão do queimado. E aí segue o jogo. Nós temos aqui o Senhorita Seviper que coloca um marcador de dano a mais no Pokémon envenenado ali do oponente. Como que a gente vai deixar envenenado? Com o ataque da Seviper? Não, nem temos como utilizar. Mas com a farpa venenosa. Alguém vai bater em alguém do nosso time. E aí quando bater, esse Pokémon fica envenenado se o nosso Blascephalon tiver com essa farpa aí. E ele vai tá. Vai ser o nosso palhaço protetor com a lança longa e dizendo, meu Deus, tá passando tipo uma nave espacial aqui do lado. E aí pra gente travar o nosso oponente, segurar um pouco a onda dele, nós vamos com o Martelinhos, né? Martelinho aqui, Crushing Hammer. E nós vamos aqui, joga o Karakorossi, der cara, descarta uma energia do oponente. Nós vamos com o Martelo da Energia Especial. Nós temos duas bolas de ninho pra buscar os Pokémons, quatro outra bolas. Opa, o Blascephalon tá quase morrendo. Não morreu o Blascephalon, volta o Blascephalon. A gente não precisa de energia em campo, a gente precisa de uma energia. O nosso ataque é exclusivo de uma energia. Porém, colocamos uma energia. O nosso oponente, por acaso, não fez nada? Coloca a segunda energia. Opa, descartando uma energia, tá nocauteando? Aí a gente começa a dar uma explosão mental todo turno. Mas não explosão mental, a não ser que seja pra ganhar o jogo, não vai ser descartando duas energias. É sempre uma mesmo, entendeu? Dá os danos entre os turnos, descarta uma, põe mais 50. Explosão mental, descarta uma, põe 50. Vai ser uma estratégia mais humilde aqui. Porém, eu já estou ansioso porque sou a ser muito divertido. Uma coisa também surreal dessa lista são os quatro Luan. Que isso, tio Sam? Essa carta... Eu acho que é a primeira vez que eu jogo com essa carta aqui no canal. Pokémon do Seja Online, eu não lembro se eu joguei com o Luan em alguma outra oportunidade. Mas se eu tiver jogado, foi extremamente raro e talvez uma. Na Professor's Cup eu joguei com essa carta. Por quê? Porque em determinadas situações do jogo, você já está equilibrado o suficiente. Você pode jogar o azar pro lado do seu oponente. Essa carta vai fazer os dois jogadores embaralharem a mão no deck. Joga cara ou coroa. Deu cara, compra seis. Deu coroa, compra três. É isso mesmo. E aí, basicamente, tipo, juiz. Juiz você deixaria o oponente com quatro. Mas se você poder deixar com três, tá ligado? Tipo, você não precisa de muita coisa. Depois que você fez o seu setup com esse deck, você vai jogar de uma forma muito tranquila. Você pode tentar ferrar o seu oponente o máximo possível. Com o Luan, você pode deixar ele com uma carta de energia a menos. E, de qualquer forma, você roda a mão dele. Se ele deu alguma busca, tá com cartas garantidas na mão. Você vai dar esse trabalho pra ele, de qualquer forma. Nós vamos com quatro Lilians, quatro Cynthia. São doze cartas que compram cartas, giram a sua mão e tudo mais. Três Gusmas, duas Aceroses e nós vamos com dez energias básicas. Opa, mas o juiz eu acho que é muito importante. Tudo bem. Por isso que nós vamos com um Marshadow. Ele pode fazer aqui essa função do juiz pra você. Então, temos aqui um deck extremamente for fun. Imagino eu que vai ser extremamente divertido. Já estou preparado pra passar raiva com isso daqui. Vamos nos divertir aí e ver confundido. Por que o nome desse deck é confundido? Não sei se você viu. O ataque do Parazek te fala. Pó misterioso. 30 de dano. Joga uma moeda. Sai cara porque o ativo do seu oponente será confundido. Parabéns aí, galera da tradução. Tamo junto. Vamos lá então ver como é que esse deck se sai. Vamos jogar. Não tem muita coisa pra fazer, né? Você tem que pôr ser Viper em campo. Se você já achou as farpas. Deixar o cara envenenado. Fazer Paras. Evoluir pra Parazek. E é isso. Ah, calma aí. A habilidade do Parazek é estacável? Aê, meu amigo. Você tá começando a entender as coisas. E vai ser muito engraçado, velho. Pensa que louco vai ser. Se a gente conseguir pôr três Parazek em campo e deixar o cara tomando dano infinito. E isso daqui foi sensacional. Se não me engano, essa ideia foi postada pelo Zecklessite. E eu achei ela totalmente incrível. Vamos lá. Começamos aqui de Blascephalon. O nosso oponente já vai pirar, né? O cara vai falar assim. Meu Deus. Estou pegando um Blascephalon Parazek. É o melhor deck do formato. Eu acho que é um dos melhores decks do formato. Os mais divertidos. Esse Blascephalon. Vixe, aí nós vamos pegar um Gyarados. Aí um Gyarados é meio embaçado. Talvez. O Gyarados é sempre embaçado. Mas é que não existe o Gyarados, sabe? A galera... Muito loucura isso aí. Mas vamos lá. O Gyarados, ele precisa dar uns... Opa, começamos com o Articuno. Putz, esse Pokémon teve alto potencial lá no Japão aqui e não jogou nada, né? Enquanto este Pokémon for um Pokémon ativo, sempre que seu oponente jogar uma carta de apoiador da própria mão, prevenirá todos os efeitos daquela carta que é usada em seus Pokémon de água no banco. Pô, move duas energias de água deste Pokémon para um dos seus Pokémon do banco. Ok. Parece que não. Não é Gyarados, não. A gente vai pegar um Blastoise. Aí eu fiquei curioso agora. Caramba, esse bicho aqui na hora que bater na gente vai bater muito, né? 140ão. É, 140ão é muitão. Vamos lá, vamos por aqui, vamos por essa farpa venenosa e vamos de Luan, cara. Ele tem muitas cartas na mão. Já vamos meter logo um Luan de cara, entendeu? E é isso aí. Vai dar cara pra nós aí, ó. Vai dar coroa pra ele. Putz, deu cara pra ele, mas tudo bem. Vamos fazer o nosso segundo Paras aqui. Vamos fazer uma bola de ninho. A gente pode fazer? Podemos, né, cara? Vamos pôr o Seviper em campo aqui. Vamos deixar ele ficar reflexivo sobre isso aí. E vamos bater, né, cara? Bateu. Bateu pra GX? Eu acho que não. Acho que pode bater pra Confuso e Queimado nesse momento. Porque a gente quer tentar evitar tomar esse 140 de dano. Que a gente tá muito próximo de tomar esse 140 de dano. Beleza, ele continuou queimado lá. Que pena. Pra ele, no caso. Pra nós, a gente tá suavácio. Ele achou o estádiozinho. Beleza, bom que o estádio dele caiu em campo um pouco primeiro que o nosso. Porque nós temos dois Volcano Ela. É Volcano Ela que chama? É o Ela lá, né? E aí, esta cartita, nós temos que deixar ela em campo. Ela é sempre muito interessante. O cara vai ter mais estádios que a gente, com certeza. Ladeira Brooklyn, normalmente, são uns três, né? Três, quatro no deck. Já temos um War Tunnel em campo. Muito em breve um Blastoise. Ah, pra cara não. Coxa vida. Moveu, bateu, moveu duas energias ali. Ok. Bom. É isso aí. Tá ficando Poison, tá ficando tudo. Vamos lá. Vamos fazer um Blast Cephalon. Eu acredito, eu, que... A gente não consegue buscar nada lá, né, cara? Nada, nada nem pra descartar na Ultra Ball. Então nós vamos já colocar a energia aqui, nesse rapaz. Porque ele tá tomando ali, ó, 40, mais o Confuso agora do Parasite. Ele já está morrendo entre turnos com condições especiais. Nós não precisamos de mais do que isso. Porém, nós vamos bater e comprar um prêmio, sim, com o nosso rolê aqui. Porque... Por que não, simplesmente? Vamos ver se a gente consegue descartar umas energias ali. Parece que sim. Já demos a primeira cara. Vamos lá. Tentar dar outra cara. Não conseguimos. Mas esse Marshadow, não vejo a necessidade de usar esse Marshadow agora. E não vejo a necessidade da gente quebrar o estádio. Apesar dele ter 4 cards, não vamos deixar ele buscar. Vamos quebrar assim, vamos fazer isso daí. E aqui, nós já estamos nocauteando esse rapaz pelas condições especiais. Ele vai tomar 20. Ele vai tomar 2 de Poison. E pelo Parasite que a gente colocou em campo, ele vai tomar 2 do Confusão, se tudo é certo aí. Então, de Ruptura Explosiva. Peguei aqui. Não, era Energia. Que pena. Beleza. Vai pra... Ali? Vai pra ali mesmo, né? Descarte. Ok, tomou 20. Continuou queimado. E é isso aí. Temos um nocaute em campo. Só com condições especiais, hein? A gente não colocou 1 real de dano até agora. No próximo turno, a gente tem um Marshadow pra tentar buscar mais cartas de suporte. E tudo mais. A gente perdeu um Blast Cephalon um pouco rápido. Mas a gente também tá colocando uma pressãozinha levemente interessante nele aí. O Blastoise é o que olha as... Ele dá tipo um Max Elixir do Capiroto, né? Praticamente. Antes, você pode ligar as 6 primeiras cartas do seu baralho. Vai ligar... É... Olhar as 6 primeiras e qualquer número de energia de água que eu encontrei lá nos Pokémon do jeito que embaralha. O que você quiser aí. Depois você embaralha. Meu Deus! É muita cocita. Uma hora a gente vai achar uma cerola certeira aqui. Vamos dar um jeito de equilibrar isso aqui. Bateu, morreu, né? Articuno. Tem esse problema aí. Tomamos aí um Ciclonão. Perdemos 2 prêmios de grátis. Ele já move ali pro outro Articuno. E ele vai tentar ficar fazendo esse loop infinito aí na gente. Vamos lá. Vamos subir o Blast Cephalon, né galera? De novo. Não tem muito pra onde correr disso daí. Acho que... É melhor não tentar evitar. Hum... Cara... Por mim aqui eu faço o segundo Parasact. Ele tem várias cartas na mão ali, né cara? Ai ai... Marshadow. Marshadow, Marshadow, Marshadow. Não piora tanto. Ele ainda não consegue fechar esse Knockout na gente. Mas ele pode ter qualquer coisa ali que feche esse Knockout. Eu não tô acreditando. Eu posso estar com um deck for fun, mas eu não tava afim de perder pra um deck Articuno, cara. Por mais que envolva fraqueza e tudo mais. Mas se não envolvesse fraqueza, o primeiro Blast Cephalon tava vivo até agora. Cara, eu vou arriscar o Marshadow. Eu tenho muitas cartas de Drow Power e eu não comprei nada até agora. Vamos de Marshadow pra limpar a mão desse cara. Olha aí. Compramos uma Cerola. Ok. Pelo menos... É simpático sim. É interessante. Bom, vamos lá. Queimadura explosiva. Não é como se a gente não tivesse nada na vida. Então, tá show. Opa! Tomou dois aqui já em esporos de pânico. O que vai acontecer agora? Esse cara, ele vai morrer nas condições especiais. Ele vai ter que passar o turno subindo isso daí se ele não conseguir o recuo. Ele passou já? Passou já. Vai ter que subir alguém. Essa pessoa que ele subir aí vai subir provavelmente morrendo, entendeu? Meu Deus, é muito dano, cara. É muito engraçado esse deck. Meu Deus, que loucura. Mano, a gente dá conta de matar esse bicho aí, né? Dá pra matar ele? Não dá pra matar ele, cara. Só em condição especial mesmo. É muito loucura tentar matar esse bicho aí. Bom, vamos fazer outro Blascephalum. Pra gente tentar finalizar alguma coisa ou outra aí. Aqui a gente vai jogar do nosso modo humilde mesmo. Aqui a gente não tem nada a perder, né? Mas eu quero guardar essa acerola. Vocês confiam que, tipo, talvez guardar essa acerola seja algo interessante? Vamos lá, vamos deixar ele confuso, queimado. Ele vai tomar 20 do queimado. 20 do confuso, 20 do confuso. É isso. Ah, que deck maravilhoso. Meu Deus do céu. Quem foi o gênio, meu? Que incrível. Que incrível, que incrível. Na fraqueza, hein? No momento, na fraqueza. Olha lá, lá vem esse Blastoise aí. Uma hora ele vem. Ó, se for pra gente não morrer esse turno, o que eu acho que não vai acontecer, a gente vai morrer esse turno sim. A gente pode tentar matar esse Blastoise no próximo turno. Eu não sei se tá fácil fazer isso aí. Ele toma 30 dele mesmo? Ele toma 30 dele mesmo. Vai custar caro tomar esses 30 aí de você mesmo, hein? Porque aqui a gente tem Blastoise, a gente mata o Blastoise. Ele não tem nada em campo, nosso amigo. A gente precisa de uma simples energia. Vamos lá. Cara. Eu acho que eu vou atrás de um próximo Paras. Bom, a Cerola não foi muito feliz não nessa partida. Vamos fazer mais um Paras aí, porque a gente vai de 3 Paras Act deixar o nosso oponente maluco do outro lado. Vamos lá, Luano. Vamos deixar esse cara com esse tanto de carta na mão, não? Putz, comprei uma. Comprei energia. Glória a Deus. Vamos lá. Tem que matar, né? Só que se bater o negócio ali, a gente não mata e ainda fica pior ainda. Então, o que nós podemos fazer aqui? Bater e torcer, né, cara? Não tem muito o que fazer mesmo aqui. Tem que deixar ele queimado e confuso e poison e tudo mais. E é isso aí. Aí a partida vai ser decidida numa Karakorô, Tilsa? Parece que sim. Infelizmente. Não consegui fazer uma play muito melhor do que essa, porque a gente batia 100 de dano. Com 100 de dano, mas os dois do poison tinha levado. Era mais seguro. Mas agora a gente deixa a Karakorô cuidar porque a gente gosta mais, né? Porque ele já passa com a Articuno vindo, aí a gente só nocauteia, ganha o jogo e fica suave. Tinha que ter descartado as duas do Blas Cephas. A gente ia ficar sem nada. O problema é que a gente ia ficar sem resposta, né? Ó, a gente não ia ter as energias. A gente não tem nada na mão pra comprar carta. Não foi uma jogada tão absurda assim, vai. Porque a gente ia ficar sem energia no Pokémon e sem energia, mano, a gente vem e o Articuno pra cima da gente. Sabe o que que faz? Nada. Ele vai matar a gente, simplesmente. Coroa, vai. Coroa, vai. Coroa. 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 Treasure. Coroa. Coroa. Vai, vamos lá. Coroa. Coroa. Vai. Usou habilidade. Coroa. Depois coroa. 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 Então coroa. 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 Aí sim, meu garoto. Aí eu gostei de ver. Aí ele dá um checkmate na gente porque a gente não tem mais aquela acerola e a gente fica numa situação um pouquinho mais chata. o que a gente pode fazer aqui, né, cara? Absolutamente nada. Porque ele vai ter uma energia, né? O que a gente pode fazer é matar esse Blastoise. Eu não consigo dar alvo nele, cara, com o Guzman. Que loucura. Eu não sabia disso, sinceramente. Bom, a gente conseguiu dar o Guzman, né? Que loucura. Bom, vamos lá. Estou muito triste com esse trem do Guzman aí no final. Vamos de queimadora, mas não tem muito o que fazer mais, galera. Gente, eu fui totalmente surpreendido. Pra mim, eu não dei alvo no... É qualquer Pokémon de água, cara. Pra mim, o alvo era só no Articuno do Guzman, mas... Aí ele anula o meu Guzman. Como o Guzman não aconteceu, eu não tenho que fazer nem a substituição do meu lado. É meio bizarro mesmo isso daí. Olha aí o nosso ganha-pão aqui, hein? Olha aqui o nosso garoto. Muito louco também, né, mano? Eu estou pegando uns Rogue, velho. E a gente está enfrentando uns Rogue de cara. Está muito engraçado isso. Aí, galera, ele consegue ecoar com a energia do turno. Pronto, matou. Falou, valeu. É isso aí. Render. Porque ele vai subir ali com o Blastoise dele e consegue nocautear a gente. Não tem muito o que fazer. A gente só vai ver ele comprando cartas, baixando os recursos. Mas eu gostei demais. Já estou ansioso pra ir pra próxima que a gente pegou um deck de água. Eu quero ver esse deck funcionando sem estar tomando esses dobros de dano. Porque ele teria ficado vivo em todos. Quero ver ele ficando vivo, velho. Como é que vai funcionar isso daí? Foi uma troca simpática. ali de prêmios pra um deck que tem fraqueza. Vamos pegar o Regulus. 32, Léo. É isso aí. Moedinha do Charizard. Charizard. Caramba, esse trem do Goose me deixou pilhado aqui, cara. Que ódio. Que aí, se ele não tivesse feito habilidade, mas um monte de coisa que ele poderia fazer, se ele exicasse de uma energia, a gente teria uma chance remota. Bom, essa mão aqui foi bem ruim, né? A gente deu vários mulligans pro nosso brother, aparentemente. É ele que começa, né? Bom, menos mal. Pelo menos a gente vai poder jogar martelinha. Ele vai pôr energia do turno se tudo der certo. A gente põe martelinha ali, dependendo do que a gente comprar. Ó, meio ruim, hein? Evolução. Evolução não é tão interessante assim. Começou ali com uma comunicação Pokémon. O Zoroark, que é um deck que não utiliza mais Professor Elm, né? Recentemente. Ele não tem tanto tempo, assim, de sair conseguindo esse rolê todo. Puxa, eu coloquei muita carta na mão dele. Não é possível, velho, que ele não vai conseguir fazer um setup melhor do que isso. Ele precisa fazer um setup melhor do que isso. Esse aqui, com certeza, a gente vai ter que apostar no ataque do Blascephala. A gente vai ter que bater esse senzão aí, sabe? Descartando duas energias pra cima do Zoroark. Senão vai ficar pouco. A gente não vai conseguir finalizar as partidas. Bom, não sei porquê, mas tá parecendo muito, muito, muito lento. Não sei se as jogadas estão muito complicadas ali do lado do Irregulus. Primeiro turno, né? Primeiro turno de pesquisa, tudo mais. Mas ele não tava nem pesquisando ainda, né? Por exemplo, agora ele fez uma outra ball que ele poderia estar pesquisando. Olha ali, a doublezinha já preparou, ok. E aí sim, ele faz a Lilia do T1. pra seis cartas ainda. Vamos lá, vamos assistir, né? Por enquanto é isso aí. Comunicação Pokémon vai fazer mais um base pra vocês verem que... Olha o que esse cara fez sem Professor Elm. Não precisa de Professor Elm mesmo. Foi muito melhor ter jogado a Lilia. Ele termina com mais recursos aí, sem dúvida alguma. Sirregulus, deixa eu me divertir aqui. O negócio é que eu quero ver o Parasect entrar em campo. Deixa a gente brincar. Vamos lá, energia aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui. Quebra aquela energia lá. Vai, nunca te pedi nada. Quebra lá, quebra lá. Putz. Vamos de... Cintia, né, cara? Apesar de ter um milhão de... Ah, velho, a Cintia vai me dar um monte de rolê, a Lilia vai me dar cinco. Vamos de Lilia. Matematicamente falando. Nossa, mas que turno um horroroso, hein? Que turno um... Não. Patético, diria, cara. Nossa. Nenhum básico, cara. Não vamos fazer nada. Ah, vamos de GX, né? Até porque esse bicho aí vai virar um Zoroark. A gente sabe muito bem disso. Colocar 20 de dano nele não faz sentido. Ok. Bom, temos condições de perder a partida nesse turno se o Zoroark fosse um Zoroark mais antigo, né? Aquele Zoroark... Faixa de Escolha, Cucui, Campo Devorado. Não acredito que é o jeito dos Zoroarks atuais, sabe? Não devem ser assim, então... Não me preocupo tanto. Tomamos um Juiz. Nada reclamado desse Juiz aí. Na verdade... Falando nisso... Gostaria de reclamar, sim. Vamos, Blascephalon Parasect. Ah, esse deck aqui foi decidido gravar, tá, pessoal? Com o pessoal dos padrinhos ali, viu? Então, se você ainda não faz parte do padrinho, se liga aí, vai ter um link na descrição. Lá no WhatsApp a gente estava conversando sobre isso. E a gente simplesmente decidiu... gravar esse poderosíssimo deck. Incrível deck. Com o qual a gente não tem nada na mão. Mas vamos que vamos, né? Se fosse a final do Mundial, eu teria que jogar de jeito aqui, tentando até o fim. Mas em prol do nosso entretenimento, a gente quer ver algo mais próximo da primeira partida, sem dúvida alguma. Mano, tem 12 cartas de compra. Cintias, Minis e Luan. Olha o campo devorado ali, ó. Olha o negócio aí contra os Blascephalon. Olha aí como vem. Descartou uma Lulu? É. Aí que é da Gusma, hein? Aí que é da Gusma demais pra ter descartado essa Lulu. E vai dar o Gusma. É, jogar de Blascephalon ou só Blascephalon eu descobri aqui que não funciona, não. A não ser que seja um Blascephalon Kyaoi. Deve ter algum louco que já tentou isso. Aí pode ser. Você é no turno 1 da Blascephalon Kyaoi e aí depois você vê o que você faz da vida. E na hora que o primeiro Blascephalon morrer você dá Bichurin, Bichurin, Bichurin. Que top deck, hein, senhoras e senhores? Vamos lá. Ah, pode ser a nossa chance milenar aqui. Só que ainda continua meio embaçado, né, aqui o negócio. Poxa vida. Caramba, mas praizou tudo? Sério? Tipo, sério, sério, sério? Sério mesmo? Queimadura aí. Não compramos nada pra quebrar essa energia. Nada pra dar uma atrasada no nosso oponente. Deixamos ele confuso, pelo menos. Queimada ele já não está mais. Ok. Vamos ter um pseudo dano maximizado ali. Eu acredito ainda, hein? A gente tem muito switch. Tem que dar uma coroa, né, velho? Pô, nesses confusos aí a galera vai atacar sempre. Pô, dá uma coroa aí vez ou outra, né? Agora, se o cara fizer todo o rolê dele sem precisar dascar a coroa igual o cara de água deu uma controlada ali aí paciência também, né? Os recursos estão aí pra isso. pra serem usados mesmo. Aí é mérito do cara lá. Bate aí, Zoroark. Bate se bate. Custa nada. Que roubada. Vai subir o Zoruninho aqui. Era pra ser, né? Pelo menos. Beleza. É, muito ruim, viu? Contra evolução passeio total ainda mais sem sem tirar as condições especiais deixando as condições especiais tudo não tem o que fazer. Vai fazer uma Lomuk. Lomuk vai parar nossa Seviper atrapalha um pouco mas nada de tão grave nada de tão grave na nossa estratégia humilde aqui. É porque esse cara nem sabe que a gente tem Parasect, né? Por isso que esse cara tá feliz aí tá de boa porque ele ele não descobriu o inferno. Nossa, eu não posso dar essa Ultra Ball não, cara. Eu vou precisar desse Switch em algum momento. Ele tem muito ele tem muito Lichen Rock ainda. Eu preciso quebrar essa energia deixar ele confuso torcer pra ele não atacar. Ah, poxa vida deck. Vamos lá. Tem que quebrar essa energia, hein? Putz tem dia que não é o dia. É, teria sido um pouco mais vantajoso aí se ele tivesse comprado três, né? Tivesse dificultado um pouco mais o cara sai sempre do queimado a gente não consegue acumular um tanto de dano significativo dá uma coroinha aí só, né? Quantas Acerolas ali já foram será? Só uma Mas ele tem muita Double pode pagar o Kush Recu pra vir jogando e tudo mais É, essa partida só serviu pra ver que é totalmente Bad Match contra o Tesouro Arc você tem que fazer contra o resto do meta tá ligado? Porque os danos ali, chave do Paras Act e tudo mais eles são chaves contra as Giraxhas eles são chaves contra os Apidus entendeu? E é muito importante você conseguir um nocaute contra um bicho muito louco, sabe? Tipo um Pikachu Zecron contra a Zoroark é a Bad Match desse deck sem dúvida alguma Muito, muito Bad mesmo Vamos meter mais um Luan nele aqui mas sem grandes expectativas Putz, cara Cadê os Paras Act Serião Trazou todos Vamos descobrir o que aconteceu com os Paras Act aqui porque 3x3 no deck como assim eu não comprei nada disso a partida toda? Faz o menor sentido pra mim Bom Deu cara mais uma vez no queimado o que que é isso? Vamos lá o Sr. Regulus só ganha a partida aí pra nós pra gente parar de chorar daqui tô achando que tô muito choroso nessa partida porque foi muito lamentável Que isso, velho esse deck é maravilhoso esse deck é sensacional como assim? Não tá dando nada certo tá dando tudo errado Não é assim que funciona Poxa Sr. Zoro 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 vai trocar trocar infinito até amanhã Troca aí Zoroark Troca aí mesmo Troca mesmo As energias tão acabando? Espero que sim Daqui a pouco quando os martelos começar a cair dá certo aí Caramba eu joguei quantos martelos nessa partida? 3 quebrei uma 3 quebrei uma cara 3 pra quebrar uma foi pouco hein beleza gostei pagou com pagou com o que sabe ali ó se a gente comprar alguma coisa interessante não reclamo muito não ó comprou um Persect que não nos ajuda em nada todas as caras do queimado ele deu cara? todas? mas todas? cadê a estatística dessa partida? que moeda? acerola imoral sério valeu aí galera foi bonito foi foi intenso foi ele vai matar a gente com com o Zoroark não vai ser tanta humilhação assim pra mim dava pra matar com o Rock Ruff e dá né só precisa achar ali um negocinho ah muito bom totalmente não funciona contra evoluções beleza? condição especial a lição de hoje é ainda mais um deck cheio de acerola entendeu? o cara vai evoluir de novo em cima da sua condição especial e aí quando evolui cura a condição especial regra básica enquanto a gente não tiver um negócio que o Pokémon mesmo evoluído continua na condição especial que a gente tem isso daí só não tem nesse deck né? cartas no jogo pra fazer isso aí não tem como fazer muito orçar muito mas agora tô confiante nós vamos ter cogumelinho nós vamos fazer setup rápido agora vai ser outro jogo vai ser massa vamos lá vamos lá pedir uma cara aqui com essa poderosa moeda do Arceus quero jogar primeiro uh Mulligan é justificável esse Mulligan? não né cara 4 Blascephal 3 Perils 2 Cevipers 2 Cevipers 1 Marshadow é palhaçada mesmo isso aqui ficar vendo esse Smulligan desse jeito ah mano olha essa mão cara que absurdo sério como assim Pokémon do C.J. Online? como assim cara? não sério tá é né cara Malamar Malamar isso aí vai fazer pouco efeito o eu digo os martelinhos sabe o cara vai fazer os Malamar não vai ser tão fácil bom não é bom mas não é ruim né a gente pelo menos tem o nosso setup semi básico aqui feito e é isso uma carta não tesourão lá pra ele também vai ficar só com uma vamos ver se ele traz uma lei ele vai trazer alguma coisa ele veio de nossa vamos ganhar um Marshadow cara Arceus existe obrigado por esse Marshadow já tomamos inclusive nossa bom demais show show sem reclamações aqui show temos o primeiro Malamar na mão e aí esse Tapococo vai bater vai nada como é que é ele recua de graça então tipo qualquer dano que a gente colocar nesse rapaz não vai servir de muita coisa era um bom turno pra Gusman talvez sei lá tentar tirar um Enkay daqui ok chegou a Giratina aí batendo em nós aí eu fui surpreendido meu amigo mas eu te mato com condição especial eu não tô nem aí não pra você você colocar esse Talisman aí não me afeta bom vamos lá o que a gente tem pra hoje queimadora explosiva olha lá olha lá ele no momento tá só queimado e está confuso então ele vai tomar tomou 20 continuou queimado então ele toma 20 dos confusos entre turnos e aí ele vai ficar aí nessa palhaçada aí né se ele bater na gente ele fica pois um também e aí vamos que vamos esse cara conseguiu colocar muitas energias na pele de descarte no turno 1 nenhuma né tá um malamar bem lento aí vai que é a nossa chance né cara vai que é a nossa vez aqui de fazer o negócio bombar tomamos um baita de um Guzman ele trouxe o Parasacte Parasacte já fiquei triste Parasacte é pessoal amigo meu preciso de vários dele em campo comprei outro Parasacte e aqui nós vamos de Cintia sem dúvida alguma não compramos nenhuma substituição não compramos nada do que a gente possa fazer passar o turno né aceitar temos uma Cintia se por acaso acontecer nada nesse turno que ele continua sem nenhuma energia na pele de descarte ele vai bater de tapo coco esse turno ok vamos cara vamos de Guzman não tem o que fazer deixa os caras batendo e o estádio vai indo esse estádio aqui é tenso a gente poderia ter colocado esse Poison Barbie aqui ajudaria a gente em alguma coisa cara não sei muito bem sabe se ajudaria a gente em algo mas bora que bora vamos lá explosão mental vamos tirar um Malamar de campo não custa nada a gente tirar um Malamar de campo um de cada Blascephalum a gente força foi um bom draw foi um bom prêmio foi uma boa busca ali porque a gente força ele a continuar a ser dependente dessa double uma hora ou outra a gente vai comprar aqueles martelinhos nossos lá já que ele está sendo um Malamar que não está jogando de Malamar vai ficar um pouquinho caro para ele a gente tem que ganhar Stadium War é um ponto importante bateu na gente fica Poison é um ponto positivo também está funcionando o Seviper já está mais emocionante essa já está sendo jogada ele vai fazer um Ink só bate e fica Poison só isso aí um momento você vai bater vai ficar preso ali no lock e fica todo mundo feliz todo mundo bem com isso de boa bateu ok começa a ficar um pouco mais perigoso daqui a pouco tipo esse Marshalo nosso aqui a gente pode perder ele a qualquer momento vamos lá vamos divulcar vamos colocar isso daqui aqui para parar de comprar isso porque pelo amor de Deus a gente vai bater com o primeiro ataque então eu vou colocar aqui o Luan vai ser bom para ele ele tem só duas então vamos girar só o nosso lado mesmo achei uma bola de ninho porque não colocar aqui um Paras que ele vai ser um diferencial para nós muito em breve espero eu bom tem tudo na mão para dar aquela coisa que o Spread não quer segurar o jogo o incrível aqui foi não ter pego nenhum martelinho a gente roda roda a mão o cara tinha uma energia crucial em campo que seria essa double para a gente tirar e ficar numa situação suave a gente não consegue tirar bizarro isso mas se por acaso a gente não morrer esse turno a gente consegue fazer uma cerola meio louca ele tem energia aqui então o senhor não está tão bem quanto parece né cara aqui nessa situação toda eu acho que a gente pode dar um Gusma um simples Gusma ali simples Gusma para Luan explique Luan cara vamos tirar essa substituição aqui vai manter o Luan aí manter tudo vamos trazer mais um Parasect ele não está conseguindo bater né cara se ele não tiver Malamar ele não vai conseguir jogar a gente pode nocautear outro Malamar dele mas aí para ele ter um Minerge em campo não é difícil para ele aí é uma escolha entendeu a gente pode dar o Gusma descartar duas energias com esse Blascephalo depois a gente corre atrás de alguma forma e a gente pode entregar para ele simplesmente ter uma energia do turno ali e bater com essa Giratina mas eu acho que a nossa play é essa mesmo cara vamos limpar esse Malamar aqui vamos limpar esse Malamar depois a gente cuida do resto o cara tem uma carta na mão vamos acreditar que ele está nas piores aí tire a energia do Blascephalo ativo porque vamos torcer para ele até morrer mesmo nessa situação aqui pode até morrer estamos tomando uns daninho meio desagradável aí sem energia vamos ter um daninho em ar e vintão em todo mundo será? vintão em todo mundo e está poison esse menino aí né está poison esse aí já morre automaticamente bom nessa humilde situação nossa aqui eu acho que está na hora da gente dar uma simples acerola nesse Blascephalo a gente vem e refaz ele sem problemas mantém tudo somente vamos dar uma reiniciada nos danos e vamos deixar ele morrer no próprio poison tudo bem lembrando que podendo impacto sombrio alguém vai tomar quarentão ali tem que lembrar que esse Marshadow está morto tem mais alguém morto aqui? não o resto do pessoal vai viver um pouquinho mais ele matou a Giratina dele? ele acabou de matar a própria Giratina dele não tinha que ter colocado esses 20 aí não nessa Giratina amigo poxa vida não é assim cara eu vou fazer o Blascephalo direto não tem problema vamos Lilian para comprar esse estádio cara na verdade eu não me importo muito né velho a gente pode dar esse Luan no cara eu acho que a gente pode dar esse Luan né velho senão aquela explicação que eu dei para vocês no início do jogo ela vai ficar infundada mas o Luan vai dar 3 cartas novas para a gente vamos de Lilian só vai deixa os caras com 3 cartas aí a gente compra nada se não ficar usando esses Luans Luan vão ficar infinitos aqui tem esse problema bom bateu como que ele vai voltar de Giratina nesse próximo turno eu não sei eu acho que é impossível se for impossível a gente precisa comprar só mais um prêmio a gente precisa comprar só mais um prêmio e aí com esse prêmio depois a gente pode bater o GX do Blashef nós descartamos quantas energias 4 ali para a pilha de para Lost Zone vamos assim dizer é esse tanto de Luan aí não está tendo como não vamos ter que dar um jeito de fazer isso falei perdemos o menino nosso menino foi embora RIP Marshadow mas tudo bem você mandou bem foi isso ou não mais uma Lamar em campo bola de ninho se a gente top deca por acaso por acaso se a gente top deca uma energia a gente pode jogar safe dá um Guzman mata esse Inkey que ele acabou de baixar fez esse favor aí aí a gente dá os 20 do do Burn ele tem 60 20 do Burn 2, 2 para a Zect 60 de dano mas para isso a gente precisa top deca uma energia aí e poder dar o Guzman ele vai dar uma Cint ali do lado dele ok e aí para ele comprar 3 prêmios no próximo turno ele não compra e aí a gente tendo o Blashefal com energia ali a gente só imagino eu que a gente só dá o GX e ganha a partida dependendo da situação a gente nem precisa dar o GX a gente conseguiria nocauteando mesmo sabe mas o ideal para nós é top deca uma energia de fogo aqui ele dividiu e conquistou ali né ok quer dizer que uma Giratina dele vai bater no próximo turno vamos ver se ele consegue sair dessa daí ele fez uma maca de resgate vai dar outro alvo para nós será que pode ser nocauteado vai fazer um tapococo né cara tapococo não ele voltou 3 pro deck ok temos um turno para energia e vitória não mas essa carta aí foi interessante também não vou negar não vou negar que isso aí foi ruim cara só queria uma energia mais nada vamos fazer esse menino é porque essa acerola na mão cara eu estou gostando muito de ter essa acerola na mão mas eu não estou achando que ela vai me deixar vencer a partida sabe dificilmente eu vou sobreviver ao ataque dessa Giratina não tem muito o que ser feito vamos de menino lua vamos de menino lua vamos deixar esse deck jogado do jeito que ele foi feito para ser jogado coroa para nós coroa para ele tá ainda é gigante para nós descartarmos aquela energia que deu coroa porém porém a gente tem a acerola a play da acerola aqui na mão tá então ainda é uma certa play vamos de GX já que ele está preso aproveitar o fato dele estar preso ou tá na hora de deixar ele jogar a pressão para ele agora eu acho que tá na hora do GX já que deu tudo errado essa Giratina da frente não vai bater essa do banco provavelmente vai e vai nos nocautear e nós vamos perder as energias então torceremos aqui porque agora esse Luan levou a gente para um caminho bem tortuoso aí achamos energia ok foi ótimo achar essa energia excelente porém alguém está preso se a gente tivesse uma cartinha a mais a gente podia chamar o Parasact que tá no deck fazer os três ele ia tomar 60 por estar confuso entre turnos como ele bateu na gente ele vai ficar poison imagino eu se ele matar esse ativo e e aí ele tomaria os 20 do poison na vinda a gente passa pra ele ele toma 60 80 20 ele fica vivo com 10 cara ele fica vivo com 10 a gente conseguiria chegar até 120 de dano ali entre os turnos com 40 de poison 20 de queimado na volta automaticamente independente do que aconteça ele morreria sozinho mas e aí agora esse rapaz aqui vai sair será que é isso que vai acontecer teremos um um nocaute jogar uma pressão aí né cara se ele não tiver como recuar esse giratina também já era não tem não tem pra onde correr não o cara tem uma carta na mão ele tem um gusma não dá no para só não dá no para não dá nesse não ficou poisa a gente vai pra aquela mesma estratégia anterior a gente morre a gente morre no estádio caramba mano agora não tem mais pra onde correr não tem que subir isso aqui mesmo tem que cuidar só dos daninhos ali ó tipo putz não faz muito rolê aqui pra nós né cara vamos lá queimador explosivo e o cara decidirá e tudo sei lá se o cara tem gusma tem todo o resto parabéns pra ele saiu do burn já é isso aí não tem pra onde a gente correr né amigos poderia ser feita isso aí energia se ele tiver mais uma energia ele paga o custo da giratina e nós estamos aniquilados tá ele colocou energia da mão ali né ele colocou energia da mão se ele conseguir mandar uma energia pra pilha de descarte com essa cintia estamos liquidados já que ele deu cintia não tem gusma não tem nada pode ser que ele também só recue e dê um switch duas energias naquela giratina vai por favor por favor não consiga não consiga colocar em prol do entretenimento vamos deixar o Glacéfalo Parasect na boca do povo tomamos uma lele ali pra o que meu amigo você quer já usou a cintia e acabou né galera e nós ganhamos né esse bicho aqui vai recuar ele vai subir outra coisa ele subiu a lele embassado as vezes aquele turno que a gente acabou batendo a gente deveria ter a gente deveria ter deixado confuso talvez acho que é a única jogada arbitrária que a gente poderia ter mudado um pouco cara pior que não dá pra fazer absolutamente nada 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 se a gente tivesse uma energia a mais a gente batia os 150 e deixava o estádio cuidar ali do rolê mas não tem o que fazer a gente pode subir esse blascephalon ele tem um prêmio é indiferente é indiferente não tenho o que fazer agora ninguém aqui recua com um né esse menino recua com um caramba então a gente podia ter feito essa play a gente podia ter dado a gente podia ter dado acerola subido o blascephalon colocado o parras energia no parras sobe o blascephalon de novo recuando pagando com energia a gente podia ter feito isso a gente sobreviveria por mais um turno vamos assim dizer mas a gente conseguiu tudo pra fazer uma jogada similar a isso que eu falei pra vocês mas ele tem o gusma na mão essa que é a questão a gente não tem luana não tem nada ele tem gusma na mão é totalmente indiferente esse jogar esse martelinho muda algo pra nós não muda nada literalmente não muda nada é isso gente foi bonito foi foi intenso foi não deu pra fazer muito mais que isso infelizmente viu aqui dá dano dá dano hein velho esses rolês aí dá muito dano esse dano no parsec é bom demais meu deus é bom demais cara é isso aí sensacional ah infelizmente o brother tem esse gusma na mão velho se ele não tivesse esse gusma na mão eu tava um pouquinho menos preocupado o gusma entrega a vitória pra ele independente do que aconteça mas foi bonito né foi singelamente emocionante ah a vida vida não é justa né cara muito triste o cara deu não foi esse cara que deu cara pra caramba né foi o outro cara tá bom também acontece bom vocês gostaram do confundido eu achei que foi uma ideia sensacional uma ideia maravilhosa eu achei esse deck maravilhoso meu amigo esse deck é incrível de condições especiais e tudo mais gente eu espero muito que vocês tenham gostado tá de ver esse tipo de conteúdo aqui é um for fun mesmo total super divertido diferente né pro nosso formato atual e eu espero que você se divirta também jogando com esse deck ou com variações dele e espero que você tenha se divertido achando essa gameplay também durante esse tempo basicamente isso pessoal que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e profite dos brothers pra encerrar viu tamo junto valeu demais uuuh tchau 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 tchau